JBC Beats na área para um anúncio Mega Super Blast bombástico! Você pediu, você sonhou, você rezou? Sim! Death Note One Shot que acaba de sair no Japão será publicado no Brasil pela JBC e se tudo der certo ainda esta semana logo logo a gente confirma pra você! JBC Beats na área e dando continuas as novidades mais um título exclusivo para o formato digital The Ghost in the Shell The Human Algorithm é o novo título digital da JBC exclusivo para o formato a gente vai lançar os 5 primeiros episódios de uma vez só e acompanhar o Japão, Simu Pub, dali pra frente a partir dos 6 então é um novo título que dá continuidade aos acontecimentos do Ghost in the Shell 1.5 não é desenho do Shiro, mas tem uma arte fantástica a gente só aproveite!